E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui que fala o Isaac, trazendo aqui mais um videozinho no canal aqui hoje, pessoal, o segundo capítulo desse jogo incrível The Quarry, beleza pessoal? Que eu tô trazendo aqui, comecei ontem, primeiro capítulo dessa nova série aqui no canal. Sem mais enrolação, aqueles que já puderem já colaborar, fortalecer o canal, deixando aquele like maneiro, tá salvando esse videozinho aqui em seus favoritos e compartilhando aí nas suas redes sociais. Eu agradeço pra caramba, vou tá apertando a bolinha aqui pra continuar aqui o jogo. Arrombar, deixar mochilas? Bom, eu vou ser cordial sempre, como eu sempre faço em todos os jogos que eu trago quando tem disponíveis diálogos assim. Bom, arrombar, acredito que deva ser uma atitude cordial, tanto para nós duas e também para os amigos, né, que não podem nos ajudar. Beleza, vamos logo. É melhor não dar problema. Não conto se você não contou. Espero ser a decisão correta. E daí? Ele vai achar que foi um urso, sei lá. E nessa floresta tem um urso? Não, mas não quer dizer que não tem nenhum. Faz sentido. Beleza, vamos lá. No três. Um. Dois. Três! Esse é o poder da positividade. Por que é que eu te escuto? Porque eu tô sempre certa? Tem certeza que ele vai pensar que foi um urso? Ai, garota, relaxa. A gente não matou ninguém. Beleza, bom. Eu acho que vou só dar uma olhada pra garantir que não esquecemos nada. Divirta-se. Que bom que também não destruiu a maçaneta da porta, né, meu? Vamos estar dando aqui uma exploradinha. Nessa cabana. Eu vejo um feixe de luz aqui. Nosso primeiro item a explorar. Isso era da Rize. Acredito que devo ter mais. Vem brincar comigo. Deixar guardar. Bom, isso não é meu. Mas acredito que se eu guardar, vai servir como alguma pista, alguma evidência ou algo assim. Vou te devolver pra Izzy. Explorar aqui desse lado. Deixa eu ver se tem algo a mais aqui do outro lado da cama. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do primeiro capítulo do jogo, tá? Beleza, gente? Eu espero que música, som efeito e toda narração esteja agradável. Pô, tem mais uma exploração desse lado aqui. Eu nem acredito que eu vou sentir falta dessas camas horríveis. De repente tenha mais um cômodozinho pra cá. Deixa eu dar uma olhada, não. Não tem nada. E pra cá, meu? E pra cá, meu? De repente a câmera me deixou um tanto confuso. Caramba! São várias cabanas iguais aqui. Bom, eu vou escolher então uma diferenciada, né? De repente faça todo o sentido, eu tá vindo aqui explorar essa de primeira mão. Opa, o que que tem aqui? As outras cabanas não se tratam também de escoteiros como eu? Não acredito que a gente já viu tudo no primeiro episódio. Em termos apresentativos de uns com os outros, eles não foram muito cordiais. E você, por que não se trata de um grande grupo de jovens? Para com isso! Que até agora eu não vi nenhum responsável aqui. Bom, não tem nada atrás da cabana. Beleza. O tutorial não me indicou nenhum botão pra que eu possa estar correndo com o personagem. Porém, eu acredito que o botão L1 faça a personagem, os protagonistas, afirmar um pouco mais o passo. Eu tô utilizando aqui o L1. Não foi nada indicado pelo tutorial. Bom, meu, eu vejo aquelas cabanas todas iguais ali. Eu vou estar pegando essa cabaninha daqui. Meu, o que que eu tenho que fazer aqui? Olha quantas cabanas iguais! Poxa, tomara que eu não tenha que estar explorando todas elas. Poxa, tomara que eu não tenha que estar explorando todas elas. O jogo, ele não dá nenhuma indicação de nenhum GPS pra onde a gente tem que ir, próximo objeto ou algo a se explorar. É tudo guiado aqui em termos emocionais. Deixa eu ver essa cabana aqui. De repente tem algo aqui. Não tem nada. Que bom que ainda é a luz do dia, né? Não tem nada. Opa! Olha isso! Ai! Espero que o Jacob não tenha visto isso. Ah! Eca, o que que é isso? É, no Dylan? Ok. Será que tem mais? Porque não se tratou aqui de uma descoberta, né? De um item tão simples assim. Eu tinha que, basicamente, que encostar naquela árvore. E aqui, meu, tem passagem? Opa, eu vejo alguém sentado ali na frente. Uma cor de blusa super chamativa, impossível de eu não enxergar de uma distância bem longe. Então, é pra lá que eu vou. E aí, tem caminho meu. Eu não sei nem onde, o que eu estou pisando, né? Eu não sei se é em terra, eu não sei se é em lama. Ok. Incerta, entusiasmada. É claro. Partiu. Galera, eu te... Agora é hora da gente dar no pé, jacaré. Por que você é tão dramática? Chata? Confiante? Ah, essa atuação... É o que as pessoas querem. Então, só finge? Assim, de certa forma, fingir é... Só ser você mesma. Sou mais chamativa. Você devia tentar. Nunca se sabe quem pode impressionar. Relaxa. Agora já era. Não mesmo? Você e o Nick? Você nunca vai saber. Até dar uma pra ele. Galera, eu tive um pequeno problema com os vídeos autorais e a música do jogo. Olha a estrada, moça. Foi mal, foi mal. Eu abaixei e espero que esteja legal, tá? Padrão. Espero que o vídeo esteja agradável até aqui. Mesmo dá uma chance. E se ele fosse um otário? Que nem você e o Jacob? Na verdade, ele... É bem fofo. E por que terminou? Lança de verão. Nossas faculdades são bem distantes. Ele... Entendeu. É, claro. Isso... Fomos nós. Com você e o Nick, pode ser diferente. Por que você não tenta? Fala com ele. Oh, peguei o e-mail dele. Das informações do primeiro dia. E-mail? Qual a sua idade? O que tem e-mail? Eu vou sentir sua falta, Abby. Não, espera aí. Ah, mas o chalé fica pra lá. Vira aqui. Por quê? Vamos lá, a vista panorâmica. A volta da Vitória pelo acampamento. Apreciar a paisagem. Voltar ao chalé. Pô, meu. Bom apreciar, né? De repente, a gente descobre coisas novas. De repente, áreas novas a explorar. Dois meses sem tecnologia. Aparições fantasmagóricas. Eu não. E meus seguidores me querem. Solidária, sarcástica. Sarcástica, nem pensar. Quer saber? Acredito em você. Abby, isso foi um elogio? Esse seu charme é contagiante, sabia? Eu me inscreveria. Bom mesmo. Quando eu chegar em casa, se inscreve, compartilhe e clica no like. A trindade é sagrada. Ah não, já tô me arrependendo. Ai não, você me ama. Gostei da recomendação. Meu lugar favorito. Na fogueira? A ilha. Bem isolada, né? Ei, aquilo é fumaça? A gente avisa alguém? Hum, é. Parece ser bem pequena. Deve ser só o Sr. H queimando algumas tranqueiras antes de fechar o acampamento. É. Falando nisso, nós devíamos voltar logo. Não? Acho. Ah, claro. Tá com medo do Nick ir embora sem você? Olha, eles devem estar nos esperando. Uhum. Estão nos esperando. Teu pessoal? Nick. Teu pessoal. Tudo da mesma coisa. Alguma coisa me diz que algo está espreita. Relaxa, Jacob. Eu resolvo. Eu tenho um tanque cheio de gasolina, então. Ai, caralho. Ai, que zemané. Eca. Ninguém anda mais com os carregadores? Não tem sinal por aqui mesmo. Esse lugar é zoado pra cacete. Seu cacete é zoado? Que... Não. Beleza. Eu vou só babar o ovo do Sr. H antes de sairmos. Ah, credo. Oi, Nick. E aí? Onde você estava? Não vai querer saber. Ignora ela. Sério. Vambora. Só preciso colocar as malas aqui no... Aqui, deixa... Deixa que eu te ajudo. Eu sei cuidar das minhas malas. Muito obrigada. Certeza? Porque assim, não tem problema mesmo. Ela sabe cuidar das próprias malas. Valeu. Nós duas sabemos cuidar das nossas malas. Valeu. Show. Isso pareceu um fora programado. Ah... Dar um toque? Por que não? Ah... Aí... Ali... Quer ajuda? Sim. Posso... Obrigada. Oh, alguém viu o Ryan? Ah, é. Ele tá fora. Deve estar bancando. Misterioso e fascinante por aí. Tô aqui. Tava fazendo o que aí? Curtindo a solidão? Eu tava ouvindo um podcast, na real. Tá? Um podcast, massa, maneiro. Sobre o quê? Protetor cordial. Sobre o que aqui é sobre mim? Você acha que eu tava ouvindo um podcast sobre você? Se alguém aqui fosse tema de podcast, seria eu. É, se fosse um podcast sobre quem tem cara e cheiro de bunda. Meu Deus, você é muito crianção. Pelo menos eu não tenho cara nem cheiro de bunda. É um podcast sobre o paranormal. Tava ouvindo um episódio sobre esse lugar, na verdade. A bruxa de Hackett's Quarry. Ah, Kenji, como é o quê? Quem é a bruxa de Hackett's Quarry? Você não conhece a bruxa de Hackett's Quarry? Ah, se eu soubesse, eu ia perguntar, idiota. Conta a história da bruxa de Hackett's Quarry. Eu acho que ela não quer saber sobre a bruxa de Hackett's Quarry. A bruxa de Hackett's Quarry. Procurando o bebê que perdeu. Tem uns relatos de sussurros e outras paradas e de uma figura que fica flutuando por aí. Típica história de fantasma. Dizem que se ela te pegar, ela vai te transformar no filho dela. Ou, deixa eu matar. Ah, não sei. Não tá muito claro, mas é isso. A bruxa de Hackett's Quarry. Isso é mentira. É, tá aqui no podcast, cara. Isso é legal, mano. Defensivo Solidário. Mas é sério, vocês deviam ter visto a primeira vez que ele contou a história pras crianças. Elas se cagaram inteiras. Ah, para. Não, não é pra tanto, né? Você tem que tomar cuidado com isso, cara. Essa parada é séria. Para. Não viaja. Como nós estamos, Hackett's Turma? Ah, nós estamos quase prontos, Sr. H. Entrem logo. Sentem essas bondas no carro. Foi mal, Sr. H. Ah, tivemos que recuperar as malas. Cala um pouco. Se alguém não ficasse tanto tempo tentando impressionar as meninas com essas histórias de fantasmas? Você que perguntou. Histórias de fantasmas? A bruxa de Hackett's Corrie. Você ainda tá com a chave da van, Sr. H? Ah, é mesmo. Cês sabem. Eu perderia a cabeça se ela não tivesse presa. Eu vou ali no escritório. Pode me dar uma ajudinha, Raya? Ah, ok. Aí, Sr. H. O que foi, DJ Dylan? Acha que dá pra conseguir um carregador? Eu quero ouvir mais músicas no caminho. Não dá, não. Compreensivo, aborrecido. Por que aborrecido? Tá, tá, beleza. Sem problema. Ok. Bom garoto. Ah, de boa. Te empresto um dos fones. Ah. Então, Chris, eu queria mesmo conversar com você. Ah, oh, oh. Não vai me demitir, né? Ah, não, não, não. Então, eu só queria falar com você sobre o lance da... Espera só um instantinho. Eu preciso atender essa ligação. Ah, tá. Ok. Foi mal. Alô? Ouvir pela porta, escutar o podcast. Sinceramente, as informações do podcast são totalmente interessantes para ambos. Tanto para os protagonistas e tanto para nós, né? Que estamos, curiosamente, interessados em saber o que vai acontecer. Baseado nos fantasmas. E dessa tal bruxa... Desculpa por isso, amigão. Desculpa por isso, amigão. Eu não quis te expulsar desse jeito. Rápido assim? É... Precisa de ajuda? Pra procurar chaves? Não. No fim do verão, confusão. Enfim... Você tava falando de... Ah, era sobre aquele lance da faculdade de animação. O que você acha que eu devia fazer? Tá. Tipo... Eu não sei se eu devia deixar a minha irmã com os meus avós, já que eu ia ter que morar no campus. A minha mãe não tá por aqui, então eu não queria deixar a Sarah sozinha. A nossa família já é pequena demais. Bom, família é importante, Ryan. Droga. Frustrado, preocupado, preocupado, poxa mano, por que frustrado, eu... Preocupado. Ah, vem cá, tá tudo bem? Tem um encontro hoje à noite? Ah, cara... Bem que eu queria. Então, por que é que você me chamou aqui? Você é um dos melhores monitores, Ryan. Sabia disso? Dos meus favoritos. Mas... Você sabe quantos pais me ligam e eu recebo cartas e cartas falando de crianças que voltam assustadas? Eu não sabia disso. Acredite se quiser, mas crianças assustadas em um acampamento são ruins para os negócios. Então, é melhor pegar leve nessas histórias. Ok. É indiferente, arrependido. Eu não vou mostrar nenhuma emoção de agressividade para o dono, o responsável do acampamento. Eu vou procurar sempre dar respostas cordiais, mesmo que dando aquela mentirinha. Arrependido? Foi mal. Eu não sabia que era uma parada séria. Você tem que entender que tudo tem consequência, amigão. Isso significa ser um monitor. Um líder. É. Fiquem só no Kumbaya da próxima vez, ok? Que isso? Vocês não cantam mais Kumbaya? Caramba, eu já tô mais velho que os clichês. É sério, Chris? O que aconteceu? Eu só quero que vocês possam sair em segurança desse lugar antes que anoiteça. Inquisitivo, compreensivo. Beleza. Tá. Tudo pra vocês não se machucarem. A mata tá cheia de animais e caçadores prontos pra atirar quando o acampamento acabar. É perigoso. Pelo amor de Deus, cadê a chave? De uma certa forma, é melhor ouvir a prevenção do profissional e ter as emoções de surpresa, já que a gente vai... De todo jeito, enfrentar aquela estrada novamente. O Kaleb trabalha no ferro velho quando não tá aqui e a Kaley... Bom, ela ainda tá descobrindo o que ela quer fazer. Tem a vida inteira pela frente ainda. Os dois vêm e vão o tempo todo. É sério. Adolescente, sabe como é. Até que mamãozinha seria bem-vinda, já que nem todo mundo veio. Ah, vocês dois conseguiram segurar as pontas? Vou dizer pra eles que você sentiu saudades. Abri a van, pôs as chaves no bolso, vim pro escritório. Bem onde eu deixei. Vamos dar no pé. Partiu. Galera, eu tô sentindo um pouco falta de emoções nesse episódio. Espero que daqui pra frente... Manda o pessoal ficar pronto. O pessoal ficar pronto. Agora é sério. A gente encontra algumas surpresas pelo caminho, já que se enquadra no horário em cima do perpúsculo... Eu meio que nunca entreguei. Já tá anoitecendo. Eu só devia ter desligado ele antes de me entregar, Aguila. São as regras, novato. Eu tento não ficar no passado, cara. Ótimo. Porque agora todo mundo vai ficar na minivan e seguir com a própria vida. Anda aí, vamos logo. Qual é o problema? Ah, cara, eu não sei. Acho que deve ter alguma coisa errada com o motor, Sr. H. É, dá pra ver. Ah, pois é, cara. Tá quebrado. Beleza, deixa eu ver. Qual é, cara? Eu tô te falando, o motor tá zoado. Vai que você errou alguma coisa. Ah, vai que você errou alguma coisa. Que isso, porra? Tá bom. Parem, vocês dois. Merda. Tudo bem, cara. Relaxa. Sério, relaxa, cara. Droga! Eu não mandei vocês conferirem tudo. Ah, conferimos. Devia estar funcionando. É, mas devia não significa que está, não é? Droga! Eu acho que eu sei o que aconteceu. Eu tô lembrado no primeiro capítulo que um dos protagonistas... Não tem problema, não. A gente só precisa passar mais uma noite aqui. Não! Furtou uma pecinha. Não! Fica quieto! Tô pensando. Proposital. E diz que devolvia no próximo dia, no outro dia. Agora, eu não sei se ainda estamos no mesmo dia... Ah, não estamos. Estamos no mesmo dia. É isso mesmo. Ele pegou de manhã. E agora, estamos à tardezinha. Pega logo! Aproximando-se ali das cinco da tarde... Ei, Ryan! Pode vir aqui? Não deixe ninguém sair do chalé hoje à noite. Tranque as portas. Ninguém entra. Ninguém sai. Ninguém, entendeu? Ok. Eu volto amanhã cedinho. Eu coloco vocês na estrada. Mas você precisa deixar o pessoal aqui dentro. Promete pra mim que vai fazer isso? Promete pra mim que vai fazer isso aqui dentro do chalé hoje à noite. Ahn... Obediente. Uma resposta positiva, mas um tanto pensativa, né? O garoto respondeu, mas o olhar foi bem pensativo. Duvidoso. Duvidoso pelo fato do tamanho da preocupação do responsável. Não diz o porquê, nem o motivo. Você tá brincando? Você tá brincando? O que a gente vai fazer? A gente devia entrar, como ele disse. A gente podia entrar. Ficar até de manhã. Sim. Ou... Ou... A gente podia fazer outra coisa. Não. Ahn... Curioso. Não, cara. Eu não vou... A curiosidade matou o gato, mano. Vamos insistir, né? Segurança em primeiro lugar. Não, 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 não. A gente devia fazer o que o Chris mandou fazer. É claro. Quem liga pro que o Chris disse? Ele não manda mais na gente. F-E-S-T... Alguém discorda? As estrelas se alingaram pra gente, não foi? Ok, ok, ok. Uma última fogueira pra entrar pra história. Isso não vai nada bom. Pode crer, eu topo. Nick? Você também. É, vamo lá. O Dylan topa, óbvio. Meu mano. Caitlyn? Você é pra felicidade geral? Tá, beleza. Emma? O que acha? É, eu topo. O Sr. Hackett insistiu bastante pra gente ficar no chalé. Ele só tava tentando assustar a gente, sabe? Tipo quando o Ryan conta aquelas histórias de fantasmas. Por que ele ia querer nos assustar? Solidário apreensivo. Ele precisa ser assustado? É, só esperava preocupado com a gente. Ele só estava preocupado, com certeza. Ele sabe o que tá acontecendo. Ele só tá preocupado com a gente. Só isso. Ele de fato sabe. Beleza, isso? Eu quero dizer. Toca aqui, vai. Toca aqui, Ryan. Sabe a verdade do lugar. E aí, mano? Eu fiz uma promessa. Pô, foi mal. Eu prometi pra ele. Cara, ele nem vai saber. Eu não sei. Tá de boa, tá de boa. A gente sacou, cara. Você não quer decepcionar o papai. E aí, meu? Quer saber de uma coisa? Que seja. Que seja, cara. Vai ficar tudo bem, cara. Confia. Eu vi nada do cantinho da direita que o grupo começou a ficar entediado com Ryan. A separação de um do grupo não é nada legal pro restante. Na maioria dos filmes de terror que eu vi, os falecimentos do grupo em geral começam sempre com a separação do primeiro, né? O primeiro se separa e logo o segundo se separa até o último ficar só ou o último ficar com o outro, né? O bicho vem e come mais fraco e o último tem aquela derrota terrível. Então, grupo para sobreviver. Acredito que todos devem manter o vínculo de amizade para que todos sobrevivam até o final do jogo. se for baseado nos filmes de terror espirituais que eu vi. Ah! Não entendi bem essa cena agora, mas o produto que aquele senhor cheirou... Acredito que deva ser o mesmo produto que estava dentro daquele frasco de vidro? Eu imaginei que você voltaria para mim. Que estava dentro daquela árvore. Vejamos o que encontrou. De mãos vazias. Você tem que olhar ao redor, encontre minhas cartas e eu vou te ajudar. De onde eu venho, nós nos ajudamos. Ache-as, por favor. Tudo bem. Tá falando com um corvo? É melhor você ir. Ainda é cedo. A lua está brilhando, mas não há tempo a perder. Não para aqueles que têm uma história a contar. Cuide-se. Com quem ela fala? Preste muita atenção. E procure as minhas cartas. Se é que tem um protagonista ali com ela agora, envolvido no meio do grupo. E o jogo não mostrou para a gente. Segundo capítulo, Verdade ou Desafio. Ah, olha. Lembra de ter uma brincadeira quando eu era criança de Verdade ou Consequência? Era assim que se pronuncia. E aqui estamos, presos, na vida selvagem com nada além da nossa inteligência para nos guiar. A humanidade vai triunfar? Ou será que vamos sucumbir à fome e comer a carne dos mortos, como naquele filme de acidente de avião? Na entrada, é filé ao tícola. Suculento e robusto, esse pedaço de mau caminho pode ter um retrogosto desagradável, mas dizem que com o tempo você aprende a gostar. Troca. Uau. O quê? Parece que está tentando enviar um pacote de salsicha numa agulha. Caramba! Já estou acabando, tá? Que inferno! Só para constar, suas analogias são bem ofensivas. Estou quase lá. Só um segundo. Só um segundo. Caramba! Eu não imaginava que ela ia fazer isso. Geladeira. Freeze. Tô fazendo. Tô. É meu cervejadar. Me ajuda a encontrar a cerveja. Como eu só percebi agora o quanto você é bocó. O quê? Mas esse é meu cervejadar. Acho que eu vou para esse lado. Uau. As crianças fizeram uma limpa por aqui. O senhor H ama umas tranqueiras. Será que a gente vai ter acesso agora àquele produto avermelhado? Mal cheiroso? Ou algo melhor? Acho que tá trancado. Sei lá o que eu esperava. Ah, é isso aí! Ah, que sorte! Saca só meus melões. Aqui. Você faz um buraco. Aí é colocar a vodka. E é hora da festa. A vodka na melancia? Ah, tem coisa melhor para fazer com o buraco na melancia? Ou... É... Bom... Tem outra coisa. Tá bom. Eu vou deixar vocês dois sozinhos e procurar mais coisas para a festa. Ok. Assumindo o controle aqui do nosso quarto protagonista. Eu vou estar explorando então tudo. Poxa, eu pensei que aquele entulhozinho de roupa seria algo para explorar. Para cá não tem nada para poder estar vendo. Deixa eu ver aqui. Sentido contrário. Ah, eu vou deixar. Agora, por que ele tá paradão ali? É que eu não sei. Se for o mesmo ângulo de exploração que eu tive que encontrar, Encontrei aquela garrafa rente, aquela árvore, Eu vou ter que estar basicamente encostando aqui em tudo Para ver se essa protagonista tem acesso. Opa, mais algo aqui a explorar. E o que é? E o que é? Seja lá o que for, veio dessa janela. Correto? Correto? Deixar objetos assustar Jacoby? Acho que é uma boa hora, né? Para a gente poder trazer aqui um pouco de emoção no videozinho de hoje. Para assustar. Não posso deixar uma oportunidade dessas passar. Afinal de contas... Você já viram um homem grande fazer xixi na calça? Não se trata apenas de uma brincadeira entre amigos? Espero que fique apenas na brincadeira. Você já viram um homem grande fazer xixi na calça? Ema? Oi? Se está tentando me dar um susto, não vai funcionar. Opa! Não tenho medo de palhaço? Não, eles são... Engraçados. Acha que isso era para ser engraçado? Bom... É, né? Uau! Está achando engraçado agora, garotinho? Eu... Quer se juntar as minhas 20 amigas palhaças sexys em um carrinho pequeno que cabe todas nós juntas? Eu... Eu... O que foi? Um momento passou. Não vou esquecer. Ok. Bom... Já interagiu com isso. Uma aranha agora. Poxa, eu vejo que o galpão é cheio de itens para a gente fazer grandes brincadeiras com o grupo. Poxa, aí tem algo a mais para poder explorar aqui? Agora, eu não sei se eu vim daqui. Ok. Será que tem algo para ver aqui dentro? Está ficando um tanto escuro aqui, não? Poxa, beleza. Eu tive acesso... Ah, tá... Daqui para lá, não tinha acesso. Agora, de lá para cá, eu tive acesso. Ok. E aí, Jacob? O que faremos agora? Vai ficar eu olhando para o teto aí, igual um bobãozãozão? Ou você vai me ajudar? Ok. Ok, mais uma pista descoberta aqui. Agora, se eu já assustei, Jacob, qual é a finalidade de continuar aqui? Já que eu já abri a porta, dando acesso ao outro lado. Não entendi. Até porque Jacob permaneceu ali na porta, paradão. Tá, não. Aqui eu vim para cá. Reto que eu não fui. Para cá, que eu não fui. O que será que tem aqui? Gostaríamos de saber. Trancada. Chamar Jacob, chutar a porta. Bom, você é ótima com chutes. Deveria chamar Jacob, cara. Sozinha, não vai dar bom. Filha da mãe! Que bom que doeu o pé. Escuta, o que aconteceu com o seu pé? Isso deve ter doído. Cala a boca! E Jacob? Feito! Boa! Uau! Cacete, a mina de ouro. Caramba, olha essa porra. Agora entendi por que fica trancado. Você acha que ele vai ficar puto com a gente? O quê? Não! Olha, foi ele que largou a gente aqui. São... Direitos humanos. Tipo isso. Claro! Tá. Tá. Vamos dar uma olhada no que tem por aqui. Segura aí, senão a porta vai trancar. É isso aí. Rapidinho. Pronto. Pum! Quero dar uma olhada. Pode ir. Segura a porta, Jacob. Gente, será... Ah, tá. De repente eu senti muito entusiasmo com o Jacob com aquela caixa na mão e fiquei preocupado dele ir me deixar trancado. Não. Vem ver isso! Que... Se eu sair daqui, a porta vai trancar. Parecem... Materias de acampamento. Ah... Ah, tem... Tem algumas barracas perto da fogueira. Então, vamos lá. Um urso fez isso? Ah, foda. Quê? Que foi? Uma arma. Ah, da hora! E um código. 7739. Tá. Terminei. E aí, meu? Tem algo a mais? Eu vejo biscoitos, doce... Bom, eu encheria minhas mãos de doce, né, irmão? Acredito que caberia todos aqueles pacotes num único abraço. Acredito que essa interação aqui é pra gente ir embora. Ok. Uma caixa de cervejas e uma arma na mão. Você vai ficar com uma arma mesmo, é? Sim. Para os ursos. Tudo bem. Vou procurar uma coisa pra gente conseguir levar isso pro acampamento. Algo me diz que não vai ter festa hoje. Mais uma pista descoberta. Renovação do chalé. Estou descobrindo aqui várias pistas e evidências. O que acontece, gente? Essas pistas e evidências são exatamente os materiais que aquela bruxa precisa pra estar nos orientando aqui no jogo. Espero que ela esteja falando com a gente, para a gente, para que a gente se dê bem aqui na história, para que todos sobrevivam. Acredito que deva ser essa a ajuda da bruxa. A ajuda da bruxa. Poxa, tá um breu, né? Mas com uma caixa de cerveja e uma arma na mão. Isso não vai dar bom. Ah, o código. O código. Munições. O que mais tem aí? Não, só fogos de artifício. Peraí. Fogos de artifício? É, mas acho que a gente não devia... Não, 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 não. Ema. Fogos. Para se qualificar ao perfil de Ema, eu não devo deixar os fogos de artifício. Vamos pegar. Sabe, tem razão. Fogos de artifício. É isso aí! Olha os fogos! Deixa eu acrescentar uma coisinha. Fogos de artifício. Aí, achei umas bolsas meio reviradas lá atrás. Elas estão bem acabadas. E acho que eu vi um pouco de sangue. Peraí, peraí. Não sai daí. Ai, cara! Pops de pasta de amendoim! Mano, é sério! Pops de pasta de amendoim! Ah... O que são pops? O que são esses pops? Não! O que? Eu não acredito! Tá bom. Pop, 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 amendoim é pop! Pop, pop, pop e no lanchinho! Meu Deus, isso era tipo o melhor lanche de todos. O que é? É tipo uma pipoca? Não, 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 não. Não, não é uma pipoca. É um negócio único. Meio que próprio. Um subgênero de todos os lanches. Escuta, eu não vejo um desses desde que eu era criança. Não sabe o que é isso. Tá, peraí. Tem uma data de validade na embalagem? Ah... Não, ainda tá bom. Creta, eles têm tipo uns 20 anos, né? Olha... Não existia data de validade. Você vai amar se experimentar. Teca. Beleza. Tudo tem prazo de validade. Bom... Eu vi um carrinho de mão lá na frente. Vamos botar o que a gente pegou lá no cofrinho. Peraí, eu o que disse? Cofrinho? Ah, é tipo... Tesouro. Ou bunda. Não, antes disso. Carrinho de mão? Ah, é. Ah, pfff, tá bom. Ah, é tipo um carrinho pra empurrar com a mão. Você coloca suas coisas nele e empurra com a mão. Ah, entendi. Primeiro as damas. Valeu. Pra que lado? Tá bom. Eles deixaram o lugar cheio de pistas, de presenças, de pessoas indesejadas ali no galpão. Tipo frutas fora do lugar e outras coisas mais. Muito bem. O templo sagrado. É só um escritório. Aqui é onde a magia acontece. Ok. Vamos ser rápidos, tá? Claro. Só um segundo. Eu vou colocar isso aqui. E... Carregando. Podcasts? É. Muito bem. Cordial. Arro... Não, eu não vou ser arrogante. Por que seria arrogante? Qual o podcast que você tá ouvindo agora? Ah... Discutir se... São... Verdadeiros. Ah não. Bizarro. Sacou? Ah não. Que inteligência infinita, hein? Então, a gente não devia ver o que o Sr. H aguarda em seu covil do pecado? Ah... Sei lá, cara. Eu não sei se eu quero mexer nas coisas dele. Tá bom. Bom, eu não... Peraí, quer dizer... Quais os segredos obscuros que um dono de um acampamento de verão cheio de criancinhas impressionáveis teria? O Sr. H não teria. Ele é legal. Comigo, ele é legal. Ok. Olha só essa velharia. Caramba. Me dá o seu número pra eu poder testar. Por quê? A gente tá no escritório do cara, meu. É... Flirtar, sarcástico... Flirtar? Ué, é pra eu poder te chamar pra sair, né? Dã. Hum, discreto. Mas acho que se eu tentasse ligar pra um celular, esse troço ia explodir. Alô? Quê? Quê? Quem é? É... Alô? Estranho, achei que tinha ouvido alguém. Hum. Devia ter chamado essa pessoa pra sair. Merda, perdi minha chance. Mais uma pista descoberta. Foto de família. E Caleb Hackett. Esquisitinhos, né? Gosto deles. É, eu também, mas... Fala sério, eles são bem solitários. Olha só, que é isso. Ouviu isso? Isso aí é um alçapão. Desconfiado. Bem humorado. Sabia que tinha uma masmorra sexual secreta em algum lugar. Tá, tá, tá. O senhor H deve gostar de umas paradas bizarras. Ah, duvido, hein? Não teve aqueles dois monitores que nunca apareceram? Uhum. Por quê? Na esmorra sexual secreta. Tá, não tem graça. Provavelmente é só uma entrada pro porão, sei lá. Abre aí. Beleza. Isso aqui vai ser um fosso de escuridão sem fim. Para de drama. Desce aí, dá uma olhada. Dá pra você passar por aqui. Você abriu, desce você. Meu. Vamos descer. Caminho escolhido. Se bem que no primeiro episódio do jogo, a gente perdeu um... O que tem aí? Meu Deus, Ryan, você não vai acreditar nisso. O quê? O quê? Não tem nada. Ah, que droga. Mas eu te enganei um pouquinho, né? Não. Talvez. Cala a boca. Aqui é bem assustador e tem um giro muito esquisito também, então... Tá, ok, vou voltar. Uh, que cadeira confortável. Vou ficar mal acostumado. É melhor torcer pro senhor H não te ver sentado na queridinha dele. Bem humorado. Ah, foi mal. Eu vou ter que atender aqui. Alô, acampamento de verão de Hackett's Quarry. O que não te mata vai te fortalecer. O que posso fazer por você nesse dia tão especial? Essa é a sua imitação do senhor H? É, sim. Aham. É. É, você tem toda a razão. Ele tem que ser mais legal com o Dylan. E, ah... O que que foi? Você quer que ele dê o número de telefone dele pro Dylan? Isso é bem direto, mas eu vou ver o que eu posso fazer. Discreto. Se bem também que se tem alguma pessoa na outra linha, acredito que deva ser a bruxa, ela ouviu tudo o que ele disse agora. Eu acho que aquela mulher na foto é a bruxa. Ah, são os monitores que nunca apareceram. É, e é por causa desses idiotas que tivemos que trabalhar dobrado nesse verão. Ok. Tem algo mais a explorar aqui. Ah, e pra que essa arma? Ah, Chris. O senhor H me disse que isso é pros... Ursos. Ursos. Aqui. É, é. Ele falou que geralmente eles não aparecem porque ele tem a... A arma. E... Tá. Deixa pra lá. Esquece. E se a gente precisar? Cara, e se a gente tiver na nossa festinha hoje na floresta e acabar entrando num... Tipo de jogo perigoso? Quando pessoas caçam outras pessoas? É? É, cara, imagina. O acampamento acabou e a temporada de caça tá só começando. Verdade. Tá, mas e se... Beleza. Se liga só. E se o cardápio de hoje fosse a gente? Ah, então eu acho que a gente ia ter que se proteger, né? Exatamente. Por isso, precisamos da arma. Por segurança. Não vai rolar não, cara. E por diversão. Não? Tá bom. É, não, beleza. Bom, já sabemos onde tem uma arma. Se precisar. Você que sabe. Bom, tomara que esteja carregada, caso se viemos a precisar dela. E aí, que isso. Aí, cara, joga as chaves. Ah, pra você bisbilhotar na área privada do Chris? Foi mal. Isso é uma coisa que só você pode fazer? Engraçadinho. Para, qual é o problema de dar uma olhadinha? Tipo, não tá curioso? Juro que não vou encostar em nada. Tá. Não faz a me arrepender. Isso eu não posso prometer. Ok. Direto na rede. Tá falando errado. Ah. Ah. E aí, Cueni da moda. O senhor H sabe do que gosta. Com certeza. Uau, tem... Cara. Aí, a gente não devia... Que bom. Não, não pode ser. Isso é só... São imagens das trilhas na floresta ou ao redor do acampamento. Claro. A maioria das câmeras não tá apontando pro acampamento. Não é como se eles espionassem as crianças. A não ser que elas fossem pra floresta. São só... Câmeras pra ver a trilha. E o que elas fazem? As pessoas usam pra... Ah, filmar coisas estranhas. Ah, é? Tipo o quê? Tipo, avistamentos de pé grande, sei lá. É... Interessado mali... Interessado, com certeza. Não sabia que o senhor H gostava disso. Caralho, talvez ele goste do podcast que você escuta. Um passatempo secreto, sei lá. Um passatempo caro. Ah, o que dá mais pra fazer aqui? Ah, acho que deve ser bem solitário aqui no acampamento quando não tem ninguém. É. Tá bom, mas por que se dar ao trabalho de esconder esse lugar em uma porta secreta em um armário? Ah... Quer dizer, não é exatamente um segredo. Ela só fica escondida atrás de coisas. É, isso é a definição de segredo, Ryan. É estranho. É muito estranho mesmo. Eu não discordo. E você, mas... Tem que ter alguma coisa interessante aqui. Adila, isso não é da sua conta. E se você quiser, pode perguntar pra ele amanhã. Claro, não seria uma conversa estranha. Imagina. Tá bom, beleza. Talvez eu pergunte. Beleza. Eu vou sair desse covil secreto. Divirta-se. Aí, você admitiu que é um covil secreto. Beleza, meu. Eu vejo várias interações aqui. Provavelmente, devem ser pistas. Artefatos. Boa noite. Amém. Boa noite. Boa noite. 저 Carter. Deixa eu ver o que tem naquele combo. Deixa eu ver o que tem naquele combo. Tem umas coisas bem pesadas por aqui. É melhor a gente não mexer com isso. É, não tem nada legal. Bom, aqui a gente já veio. Partiu! Então, vai fazer o que quando eu voltar pra casa? Faculdade ou... Ah, não sei. Ah, entendi. Tem namorada? Ah... Não, exatamente. Namorado? Solteiro. Legal, é. Tô na mesma. E aí, os celulares? Ah, é, provavelmente. Você vai ver? É melhor deixar lá mais uns minutos. Só pra garantir. Se você realmente for pra faculdade no outono, já escolheu o seu curso ou... Sei lá, cara. É meio complicado falar sobre isso agora. Você não decidiu o que vai fazer da vida? Os celulares já carregaram? Ele tá tão preocupado com os celulares. Bom, cadê esse telefone, né? Foto... Aqui é o porão. Celulares, celulares. Gente, onde... Ah, achei. Boa. Carregado. Ahn... Continuar explorando. Ih, não tem mais nada pra gente ver aqui. Ah, chewie. Ah, que bom. Bora. Valeu. Valeu. Afinal de contas, tá todo mundo esperando comemorar essa festa. Se é que vai ter alguma festa. Seria bem mais fácil fazer isso com a Serra do Sr. H. Aqui é um lugar bem bonito quando não tem crianças. É, elas podem ser meio chatinhas, né? Pé. Elas sempre prestam atenção nas suas aulas de pintura. Já viu minhas aulas? Só de relance. Acabando de artes é tipo super longe. Ah, eu sei. Aqui tem um atalho que eu pego que passa por lá. Pra que lado nós vamos? Por que não escolhe? Ok, gente. Estrada rochosa. Clareira sombreada. Hum... Clareira. Vamos por aqui. Ai meu Deus, você tá bem? Vou ficar. Vem cá, eu te ajudo. Agora, pra onde a gente deve ir, né? Bom, será que é pra cá? Eu vejo uma trilha bem fina no chão. Não. Será que é pra cá? Provavelmente não. Eu vou estar simplesmente sendo guiado então pelo caminhozinho? Acredito que não deva ter nada pra poder gente estar explorando. Opa, o que é isso? Foi só falar. Uma caixa pra guarda florestal. Tipo, é um lugar com suprimentos pros guardas se eles estiverem na floresta. Guardas peladas? Parece que sim. Parece que o relógio congelou. Já passaram-se minutos. Já passaram-se minutos desde que o guarda foi embora. O guarda era o responsável, né? Mas o tempo não acelerou. Quer dizer, já deveria estar de noite. Já deveria ser noite. Agora, pra onde? Para onde ir? Será que esse aqui é o caminho? Acredito que eu retornei. Acredito que eu retornei. Fez todo o sentido daquela volta. Se não, se eu fosse correto, eu ia perder aquela pista. Eu não sei onde a gente tá. Sabe? Vem cá. Segura isso. Claro. Essa vista é tão... Uau. 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 Pelo que eu tô vendo aqui, pessoal, hoje não vai ser a festa. Bom, vamos ser bem-humorados. Uh. Me desenha. Desculpa. Eu tô tentando acertar isso aqui. Não. Foi mal. Ideia boba. Ela não gostou. Só quero terminar aqui. Sem pressa. Ok. Quem ouviu isso? Hã? Não deve ser nada. Não. Escuta. Tem alguma coisa ali. Hã? Olha. Que pequeno. Meu Deus. É tão... Fofo. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Mãe? Fofo. Caramba. Essa foi teu porco. Aquele bicho cósseo me matou. Foi mal, foi mal Porquinho fofo Ok, é Pedante, na verdade, é um javali Na verdade, acho que era um javali Eles são animais bem noturnos É raro ver algum durante o dia Bom, na verdade, javalis e suínos São termos pra porcos selvagens Hum, aprendendo todo dia Pessoal, tô gostando desse jogo aqui Tá, gente? Eu espero que vocês também estejam Pois eu acredito que essa festa vai ficar Pro próximo capítulo Então, gente, eu desejar Eu agradeço aí demais A todos que apoiam os videozinhos aqui do canal Se gostou do conteúdo e ainda não foi inscrito Se inscreva no canal E ative aí o sininho de notificação Pra poder estar recebendo aí Todos os vídeos E não perder nenhum Gratidão aí Aqueles que já puderem Já fortalecer Deixando um like no vídeo Tá salvando esse videozinho aqui Em seus favoritos E compartilhando aí Em todas as suas redes sociais Pessoal, muito obrigado Um beijo aqui no peito Fiquem com Deus Falou E tchau